Gente, mas que alegria gente, eu já ia me fechar no cadeado do portão, mas quem chegou aqui na minha casa, vejam, é a Regina Fomingos, ai Regina, que hora que tu sair do Rio Grande, Regina? Vai chegar aqui na minha casa quase a meia-noite, que coitada da Regina, que está com as pernas meio mal acabadas, mas como anda a Regina, vejam gente, para um pouco Regina, tu não está cansada? Bate, bate, sossega Regina, mas é incrível essa Regina, gente, eu falo que essa mulher elétrica, ela não para, não para, quase meia-noite, que hora saíste do Rio Grande, Regina? Mas bate, calma Regina, sossega o facho Regina, vai, que hora que tu sai do Rio Grande, Regina? Mas não para gente, essa Regina, como que pode? Olha, calma Regina, para um pouco Regina, descansa o esqueleto Regina, descansa a carcaça negrila, tia Mas como pode, Regina, essa guria não se assossega, que prenda, mas Regina, olha, Regina, desse jeito tu não vai dormir, Regina Calma Regina, mas que coisa, gente, olha, calma Regina, não dê piruleta Regina Calma Regina, calma Regina, calma Regina, eu já vou aprontar um pelego para tu dormir Calma Regina, calma Regina, para que essa correria, Regina? Como pode, gente, essa mulher elétrica, por isso que não quer fazer mais live, porque não para Olha, olha, olha que coisa, parece até que vai voar, que não para, olha, que pernas mais nervosas, viu, Dinho? Mas que hora que tu vai sossegar, viu, Dinho? Como pode, gente? Ainda sujou minha casa, ainda os pésinhos da Regina aqui Tia quieta, Regina, tia quieta Bora dormir, Regina, cadê o Elton? O Elton não veio? Que coisa, Regina Com um frio desse, tu não tia quieta Tu já vai embora, Regina Tu não vai nem dormir Mas que coisa Mas olha que ela vai até perto da porta, mas agora está para trás Regina, eu vou dormir, tu fica aí, mãe Ah, vai ela Não, não pode, essa mulher Elétrica Já estou cansado até de ver tanta correção Ah, Regina, tu fica aí que eu vou dormir É show de bola É show de bola, Regina É show de bola, é show de bola, é show de bola